menina com o preço de acessatou que paguei 20 contas estão dizendo tudo tentou assim vai comprar para fazer igual a mim não sei que ficou horroroso olha isso aqui parece que espero pelo amor de deus também no vídeo de hoje vou lhe ensinar fazer tanto da sozinha tão berguel como eu tiro minhas fotos sem necessariamente ninguém obrigada nada ninguém obrigado é obrigada ter a mesma cara de obrigada fazer foto igual mas o vídeo de hoje eu vou dar uns truques de iluminação edição poses e arrumar o cabelo e como você fazer fotos melhores com que você já tem em casa do celular mesmo e os truques da gambiarra sempre tem um gambiarra aqui né não se não tiver gambiarra não é vídeo meu então bora pra começo de conversa meu que é também então é uma rede social social tipo blog postar graças postam fotos e normalmente as meninas que postam foto nessa rede social são gringas estilosos e um estilo de foto diferente mas o que mais marca esse estilo de foto são as poses diferentes são as poses inusitadas então eu vou dar várias dicas aqui para você conseguir fazer fotos diferentes mas não necessariamente copiando as outras porque a gente não dá para fazer foto igual e dentro da outra pessoa até porque cada um tem seu estilo não é mesmo a primeiríssima dica é amor ninguém sai bem na primeira foto é uma coisa assim se você é uma amiga minha tira uma foto só e apontar ótimo eu nem sou mais amiga dela porque assim é um desaforo porque toda blogueirinha toda pessoa que vai tirar meu foto foto tem para postar uma foto só tem umas 50 mil opções no celular porque quando você tira muitas fotos você percebe qual o seu ângulo por exemplo vocês nunca vão ver foto minha desse lado um carão assim nunca porque meu lado bom é esse sim gente todo mundo tem o seu lado bom quando você faz muitas fotos você começa a perceber que seu lado boa é esse ou é outro assim assado de queijo pra cima que provar que você vai se conhecer o segredo da foto boa é se conhecer o segundo segredo da foto bom é iluminação eu sou que com a luz da penteadeira e softbox na minha cara e eu eu tapei a janela com a cortina assim eu consigo iluminação uniforme mas essa não é a iluminação que eu mais gosto eu prefiro mil vezes iluminação é natural você vai pra janela pega uma janela bem boa bem iluminada horário de 10 da manhã e três a quatro da tarde para mim é o melhor horário que é uma foto muito mais uniforme até a pele fica mais bonito assim uma luz boa é uma foto boa uma ideia é você fazer suas fotos sozinhas algumas dicas para você apoiar o celular no notebook e você consegue inclinar ele para ficar mais pra cima ou mais pra baixo na penteadeira em algum móvel da sua casa apoiar com livros tem aqueles monopés que são tripé de celular ajuda super no meu vídeo de cumprinhas na vida 7 eu mostrei onde você comprar por nove reais você pode prender no tripé você pode prender com fita 3m gente essa dica sensacional foi a dica da minha amiga carly só aquela fita 3m de cola quadro você cola ela e cola na janela e aí você pega a luz natural e ainda não precisa ficar segurando o celular eu acho isso incrível uma outra dica é você colocar no disparador também com ela 10 segundos se posiciona e faz a foto para você não precisa ser selfie segurando o celular eu acho que ajuda muito outra dica é você colocar o fone de ouvido que quando você aperta o fone de ouvido ou o botão de mais volume ou é o de alta na ligação ele dispara a foto não você usa como disparador as tal das fotos em esposa você vai aprender com duas coisas uma tirando mil fotos e vendo costa melhor o ângulo e o tipo de foto que você gosta e duas tendo muitas inspirações você chegar aqui uma dica muito boa é você abrir o pinterest ou no google mesmo e coloca aqui o poses para foto sozinha rosto e aí vai ter um monte de sugestão de fotos que você pode se inspirar ele tem uma outra categoria aqui ó cacheada essa aqui é muito comum então tem várias 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 para você se inspirar só que a parte ninguém mostra é o que o lençol que era branco fica todo sujo de maquiagem realidade da vida de blogueira e a arte para fazer as fotos e a arte e a arte e e Minha suadeira Porque eu tô começando o dia ligado Ó, eu tô de frente pra janela A janela tá atrás da câmera E aí eu quero pegar um pouco da luz da janela E um pouco da luz aqui do softbox E aí agora eu vou começar A fazer as fotos no celular mesmo Então você pode muito bem pegar esses vídeos aí De criando foto Tumblr, inventando foto Tumblr Pegar a ideia da foto E tentar fazer parecido, tentar fazer do seu jeito Porque nunca vai ficar igual E aí às vezes você se frustra porque você tentou fazer igual A blogueirinha fulaninha conseguiu fazer E você não, aí você acha que você é que eu pegasse Mas não, é porque ninguém é igual a ninguém Então você é maravilhosa do que você é Tá? Deixando bem claro isso aqui Todas as dicas que eu dou aqui no canal De cabelo, moda, maquiagem, tudo É pra melhorar o que você já tem Não é pra mudar você Não é pra dizer que você tem que ser um padrão Não é pra te encaixar numa caixinha igual a todo mundo São dicas que você pode absorver Ou não Ou você pode absorver parcialmente E adaptar ao seu gosto Eu amo quando você faz isso Adapta todas as minhas dicas ao seu gosto A sua rotina e a sua realidade Ah, uma coisa que a São Brasileira sempre faz Que eu nunca entendi É aquela foto assim, né? Tipo, estou com um problema de áfrica Daqui, tô comendo a bochecha por dentro Uma outra dica também é você explorar o seu quarto Gente, eu criei um estúdio aqui no meu quarto Tinha uma parede branca Coloquei um puff E fui fazer minhas fotos Coloquei a softbox virada pra mim Porque a janela era lateral E fui fazendo mil fotos Eu tirei umas 100 fotos pra postar uma Nesse mês, um mês que vem Então assim, você tira muitas fotos Eu me divisto tirando fotos Então por isso que pra mim eu tiro várias E não é uma dificuldade Se pra você é um terror de tirar foto Amor, nem precisa, tá? Ninguém é obrigado a fazer mil fotos Eu tô falando isso pra quem gosta de fotos E pra quem quer dicas boas Pra tirar melhores fotos E a tal da edição de foto Amor, a edição é o lance Porque você vê uma foto crua Ela não é nada Quando você edita, você pensa Que menina tão dole Agora eu que recebi o meu crachá De tanta resinha Porque a edição faz muita diferença O filtro que você usa Os aplicativos que essa galera mais usa É Festune 1 e 2 Visco O Snapseed E tem o Makeup Plus também Que ele dá um trucão na maquiagem Deixa a pele mais de bonequinha Mas tem que usar passimônio Porque senão você vai parecer A boneca de gesso Na Bery E não é tanto rio Essa foto da asa Eu achei maravilhosa Tipo assim Eu amei de coração Porque eu aprendi no canal Da Andressa Martins E assim É uma dica super fácil Pra você ter uma asa No seu quarto desenhada Você pode colocar o fundo Que você quiser E você pode usar essa dica de edição Pra fazer em qualquer foto sua E aí gente Você vai posicionar Essa foto da asa Em cima de você No meio do seu corpo Onde você quer Que mais ou menos A asa fique E aí vem muito de gosto E depois você vai Nessa borrachinha Que fica em cima E vai apagar De cima de você A asa Então ela tem que ficar Só atrás Então você vai apagar No braço No corpo Onde tiver Que sair essa asa Bem de cantinho em cantinho Tá gente Pra tirar de cima de você Faz bem Com bastante cuidado Pra ficar bem certinho Se você errou Você vem aqui E reaplica A imagem Aí depois eu aumento A opacidade da imagem Por cima de novo Pra foto da asa Ficar bem nítida No fundo E vou na opção Mesclar Que aí vai parecer Com que essa asa Realmente estivesse Atrás de mim Vai mesclar Com o fundo da foto Depois eu vou cortar a foto Do tamanho que eu quero Pra cortar essas bordas Da asa também E deixar do jeito Que eu quero a foto E pronto Vou salvar E depois eu vou abrir O aplicativo Visco Aí eu abri a foto Aqui no Visco E eu vou editar O Visco Ele é grátis Mas a maioria dos filtros São pagos Na internet Tem gente que ensina Como ter os filtros De forma grátis Mas os filtros Que eu mais uso São essa família Do A Ó Toda essa família Do Azinho A família Do C8 C9 C7 Eu gosto desse Porque dá um tom De mais saturado Mais bronzeado Mas você pode testar Vários filtros Vai muito de acordo Com o seu gosto E aí você pode mexer Aqui também Em matiz Saturação Mas aí fica Pra um outro vídeo De como eu edito Minhas fotos Se você quiser Mais dicas De tampa Fotos Como eu tiro Minhas fotos Como tirar fotos Me perguntam muito Como que eu faço Pro cabelo aparecer Mais na foto Valorizar mais O cabelo cacheado Como eu tiro Minhas fotos Se quiserem mais vídeos Sobre fotos Edição de foto Criando fotos Tamblas Imitando fotos Tamblas O que vocês quiserem Dá surra de like Nesse vídeo Porque se ele chegar em 5 mil Bota a meta de 5 mil likes Tudo bem Meta de 5 mil likes Eu trago mais vídeos Desse tipo pra vocês Pra vocês usarem Como inspiração E criarem a de vocês Se você criar alguma foto Com as dicas que eu dei aqui Marta lá no Instagram Arroba Fala Dantas E bota a hashtag Dantas todo dia Pra eu poder ver a sua foto também E lembrando Que se você não me segue No Instagram Eu avisei por lá Que esse mês de julho Teremos vídeos Todos os dias Ao meio dia E teremos prêmios Pra vocês Toda semana Eu vou escolher Um seguidor do YouTube E um seguidor do Instagram O mais engajado Que comentem em todos os vídeos Em todas as fotos Que compartilham os vídeos Então Se quiser ganhar um presente meu É só ser engajado aqui no canal É uma forma de agradecer Todo o apoio de vocês Um beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau